Pessoal, tudo em Sigma? Dica rápida, dica flash para vocês hoje. Todo mundo que compra um Atem, às vezes, tem só a intenção de conectar ele a um computador e usar o softwarezinho de corte, apenas isso. E é uma forma muito fácil, você vai precisar só de um cabinho de rede. Se você quiser operar simplesmente no computador, só para fazer corte, sem precisar de internet, sem nada, olha só, é muito simples, você vai simplesmente conectar o computador no Atem, na rede do Atem, claro, instalar o software aqui e fazer uma única modificação nas propriedades de rede aqui do computador. Você tem que lembrar que o Atem, quando ele sai da caixa, ele vem com o seguinte número IP, ele vem como 192, 168, 10, 240. E o que a gente faz? A gente vai colocar o número de rede aqui como 192, 168, 10, 239, por exemplo, e só. E tudo vai funcionar. Vamos ver como é que funciona? Você vai aqui, vai nas configurações de rede aqui, abrir configuração da Ethernet, vem aqui em Ethernet, vem aqui em alterar as opções de adaptador. Só isso. Ethernet, propriedades. Você vem aqui em IPv4, propriedades. simplesmente você vai fazer o seguinte, você vai colocar o IP aqui como 192, 168, 10, 239. Por exemplo, aqui 255, 255, 255, 255, 0, e o gateway padrão, 192, 168, põe aqui, 10, 1. Pronto. Simplesmente isso. 192, 168, 10, 240 e está prontinho, conectado. Essa foi a dica, simples, rápida, de como conectar o computador ao Atem. Claro, nós instalamos. E aí